Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um sistema aqui, até bem fácil, só preciso de algumas coisas. O sangro daме assustador, eu vou colocar o sangro húmero a baixo, como quando quando passasse o vaso aqui pode passar o barco, sobre a Simon dentro jimorar o sangro. e coloca bem no meio o sistema já esta feito é assim que é o sistema ele é meio grosso ok gente a a a a a a a a Aqui eu vou usar a mesma coisa, só que você tem que fazer coisas mais diferentes. Vou pôr os Limes aqui. Vou pôr os observadores embaixo. Vou pôr os Limes aqui. Vou pôr os Limes aqui. Vou pôr os TNT, porque aqui é um Bombardeiro. Vou pôr os Limes aqui. Vou pôr os Limes aqui. Um Bombardeiro. Vou pôr os Limes aqui. 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 Pode, pode você, pode que o bombardeiro tá indo atrás de você, acabou. Olha só o quanto que ele explodiu. Olha só o 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 que ele explodiu. Olha só. Olha só. Olha só o que ele explodiu. O que ele explodiu. Parou. Parou. O que ele explodiu. Olha só o que ele explodiu. Olha só. Olha só o que ele explodiu. Olha só o que ele explodiu.